Por acaso vai me proteger Pra não perder o voo Não, meu voo é às 5h20 Pois é, meu, o voo é às 5h20 Mas eu tenho que estar às 4h20 lá, meu Surfar na semana passada 35! Um ano, surfar na semana passada Completamos na semana passada E cara, foi demais a festa Obrigado a todos que compareceram Obrigado a todos que gravaram no carro Um recado aí, legal Nos perdoe a quem se sentiu ofendido Pela quantidade etílica que estava Adentrando o microfone, né Mas eu sinto que ainda falta Mais interação do pessoal Com a gente na internet, entendeu? Pode nos pedir pauta, pode nos dar sugestão Pode nos mandar crítica E manda o clipe também Fez de arreganho com os amigos ali Porque, pô, manda pra nós A gente dá um jeito de botar todo mundo na edição Número um Número um Desenhou na janela do carro Parabéns aí a todos os competidores Parabéns ao CJ, Rob Good Dá pra fazer uma analogia com o Paulo Baier Aquele cara que tá ali sempre incomodando Não se aposenta nunca E ganhou o troféu Indy Irons Most committed surfer In the competition O Josh Kerr ganhou uma bateria Ele quebrou uma prancha Ou perdeu a prancha Pegou a prancha reserva Que era uma prancha assimétrica Ou seja, com lados diferentes E ganhou Shapeada por ele mesmo Shapeada por ele mesmo É isso aí, ó Futuro do surf Botaram alguma coisa na água do Felipe Toledo, né A gente fala, fala também dele Mas dessa vez ele tá mais apagado Até nas tragédias A gente tem que achar a beleza A vida como se fosse um tango, né Transforme esse revés em... Reverso Em reverso Porra, gostei dessa, hein Tá sagaz hoje, hein Número dois Luciano Burin Grande fera Referência jornalista Brother da galera aí Ele lançou o trailer Do seu novo filme A Pedra e o Farol Conta a história do... Do Farol de Santa Marta Como aquele local Era um cemitério de navios Olha lá, olha lá, banho Filme isso aí, banho Meu Deus, cara Então, o negócio é o seguinte, velho Apoia Apoia a produção independente Porque é só isso que salva Número três Número três Número três Número três Não, aqui ó, três Ei, colorado Ei, galera Três na cola, né Tô tomando? Três Mas que bárbaro, vamos jogar ovo Ele é bem obscuro, assim Trata de um lado mais... Mais... Mais dark da personalidade dele É um thriller de surf Que legal Cara, referência Número quatro For Vocês Que não sabem Quem é Duke Hanamoku Procurem se informar Este grande fera Que semana passada Foi homenageado Inclusive pelo nosso querido Google É simplesmente a razão De estarmos todos aqui Congregando O surf O surf Não a mandioca Não Long story short Esse cara Ele é o considerado Pai do surf moderno Ele Foi um medalhista olímpico Que ganhou diversos ouros na natação E ele atribuía o seu sucesso ao surf Enfim Botou o surf no mundão Drops finais Yeah É o surf crioulo né Surf crioulo em rede nacional Rede nacional Again Strikes again Tropico Tropico Receba os vídeos Somos feitos de água Foi apresentada a campanha de verão trópico 2016 Os quais surfares que vos falam são os produtores Produtos Bombando e em muitos casos o nosso novo integrante na equipe do surfare Apresentamos a vocês Paulinho Valeiro Paulinho Valeiro O homem dos produtos A meta é vender tudo isso aqui mas quando a gente vender tudo a gente dobra a meta e vende o novo tudo isso aqui São 4 e 20 galera Nossa Olha ali Tempo de tomar um cafezinho antes do voo Aham Estamos aqui no aeroporto deixando o Zuc Lucas Tô indo pra São Paulo apresentar o surfare pro pessoal lá, agências, empresas, prospects, amigos Ei São Paulo terra de arranha céu A garoa rasga a carne é a torre de Babel Valeu